Eu quero propor um negócio pra você aqui, ó. Posso? Banheiro. Posso? Claro. Não vou botar você na fogueira, não, mas eu quero... Mike Leand faz algo surpreendente na live com a viola. Você tem que assistir esse vídeo. Roda a vinheta! A outra é bonita. Bom, eu sou o Melhor Mento e você está aqui no canal TV, meu. Certo, né? De canal mais certo, né? Do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí pra dupla Mike Leand. Se você não conhece essa dupla, você tem que conhecer. Não vou falar que a meta é 10 mil likes, não. Porque esse vídeo aqui merece de mais que 10 mil likes. Você tá doido? Que talento essa dupla. Já se inscreve no canal também. Vamos bater aí. 750 mil inscritos. Se inscreve porque aqui a gente fala tudo sobre o mercado sertanejo. Bastidores, curiosidades, o resumo das lives, polêmicas e tudo mais. Segue a gente lá no Instagram também. O meu do TV, meu sertanejo. E no da Juliana. Bom, turma, a dupla Mike Leand, eles são irmãos, né? Mato Grossense. E eles se inspiram muito em Tião Carreira e Pardinho. E também no Ronaldo Viola. Eles seguem a linha da Viola Caipira. E é muito difícil você achar duplas, né? Que não seguem a linha do sertanejo universitário. Eles colocam nas suas músicas algumas essências do sertanejo universitário. Porém, sempre na linha da Viola Caipira. Ou pelo menos, sempre tem a Viola nas suas músicas. E isso é muito interessante. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu... Mike Leand é uma dupla que se destaca pela qualidade da harmonia de suas vozes. O jeito carismático deles de lidar com o público ali. E interpretar as músicas raízes, os pagodes de Viola, né? É muito interessante. Porque quando você vê as lives de hoje em dia, meio que segue o mesmo padrão, não é verdade? As mesmas músicas, as mesmas interpretações. Quando você vê uma live, um exemplo, do Mike Leand, tem vontade de você assistir a live do começo ao final. A dupla Mike Leand, eles foram revelados no programa do Raul Gil. Eles iniciaram em 2005, no quadro Show Criança. E no mesmo ano, eles já foram pra outros quadros lá do Raul Gil. Sempre com muito destaque. Já falando sobre a live deles, tem um momento que eles fizeram o Leand tocar a Viola pelo Mundo. É muito interessante você assistir esta parte desta live. Eu vou colocar esta parte completa pra vocês. O Mike vai falando alguns países pro Leand tocar a Viola como se fosse no ritmo do país. Um exemplo. A Viola, como seria a Viola na Espanha? Como seria a Viola no Japão? Como seria a Viola tocando Sinfonia de Beethoven? Vou colocar o vídeo completo pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês depois, no final do vídeo. Quero que vocês comentem o que vocês acharam. A gente percebe que a Viola é um instrumento que cabe na cultura de qualquer lugar do mundo. Cabe sim, companheiro. Não é verdade? Cabe sim. Eu quero então, meu irmão, eu quero pedir pra você o seguinte. Dá uma demonstração disso aí pro pessoal que tá em casa. Vamos dar uma demonstração de que a Viola é um dos instrumentos mais versáteis do mundo. Nas mãos do Leand aqui agora. Vamos fazer uma viagem então pelo mundo, companheiro? Vamos fazer uma viagem pelo mundo, pelas culturas do mundo. Eu quero começar, meu irmão, que você mostre pra gente como que a Viola, lá na Espanha, como que a Viola, lá na Espanha. Mostra pra nós aí. A Viola é um dos instrumentos mais versáteis do mundo. Amém. Sensacional. Vamos para onde agora? Companheiro, vamos para a Itália agora? Como que é a viola na Itália? Mostra para nós aí. E essa aqui, companheiro? Aô! Essa é a viola na Itália. E agora, para que lugar do mundo? Vamos para a Alemanha, Sinfonia de Beethoven, a nona sinfonia. Puxa aí, quero ver então. E essa aqui, companheiro? Música erudita na viola caipira. Música erudita na viola caipira. Sensacional, meu irmão. Portugal, companheiro, como que seria a viola em Portugal? A guitarra portuguesa. Música erudita na viola caipira. Música erudita na viola caipira. E a viola no Japão? No Japão. Como é que ela tocaria a viola caipira no Japão? Boa demais. E na Argentina, companheiro? Como é que é a viola? Toca um tanga argentino pra nós. Já dancei muito tanga argentino. E na Argentina. Sensacional, meu irmão E no México, companheiro? Mostra pra nós o México Música Sensacional, e agora? Vamos pra onde? Paraguaio Arpa Paraguaia Puxa pra nós a viola na Arpa Paraguaia Como é que é? Música Puxa pra nós a viola na Arpa Paraguaia Puxa pra nós a viola na Arpa Paraguaia Que show de viola, companheiro Sensacional, sensacional, meu irmão E agora? Vamos pra onde? No Brasil, companheiro Vamos pra Brasil Onde a viola toca mais bonita é aqui no Brasil Olha só Onde a viola toca mais bonita é aqui no Brasil Onde a viola toca mais bonita é aqui no Brasil Onde a viola toca mais bonita é aqui no Brasil Música Puxa um pagodão agora pra nós aí Puxa um pagodão agora pra nós Puxa um pagodão agora pra nós Hoje em dia, ele fala inclusive Um pouquinho sobre isso na live Já tem mais ou menos uns Hoje é independente, consegue fazer Nossas próprias produções Bom turma, espero que vocês tenham gostado do vídeo Parabenizar aí a dupla Mike Leão Espero fazer mais vídeos Deles aqui porque Eles são conhecidos Porém em um certo Grupo De pessoas que admiram A Viola Caipira e tudo mais Eu espero que eles expandam Ainda mais o trabalho deles O talento que eles têm Porque eles merecem Estar na prateleira Número 1 aí Do mercado sertanejo Pô, ele tocando ar pra Paraguai É sacanagem Tá de sacanagem, Leão Pelo amor de Deus Um abraço aí pra dupla Mike Leão Na próxima live também Eu vou assistir E ver se eu retiro Algum pedacinho Pra trazer pra vocês Beleza, turma? Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Se inscreve no canal E ó Fummo